A oração, neste hino, você vai orar o tempo todo, antes de ir para o sermão, mas a oração é você não estar cansando junto comigo, porque este hino é uma oração. Quando o Cristo chora, Deus responde. Aleluia! Neste momento, através de resposta de oração, Deus está entrando nos hospitais agora. Este é o nosso partido, que está mudando a história de muitas cenas do livro. Aleluia! Você pediu e hoje tem. Você chorou, você pediu, quando tanto insistiu, precisando dar resposta. Aleluia! Aleluia! Já não faz nenhum sentido, a vida que está vivendo. Aleluia! A Christa é a minha irmã. Aleluia! Veja Michigan que muda a história Eu객eli Nesteam. Aleluia! Aleluia! Ela também viu, pastor, como boneco aí. Aleluia! 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 E estremece o monte E quando ele chora O Senhor acende E quando ele chora Tem um grande barulho Arrimado o crente Quando ele chora O crente quando chora O Senhor responde A gente tem a resposta de Deus A oração do crente E estremece o monte E quando ele chora O Senhor acende Pode chorar Pode chorar Pode chorar Tem um grande barulho Arrimado o crente E ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Lá da ria Acontecer Lá da ria Acontecer Teus corações Mesmo quando não morrem Por fim Lá da ria O Senhor Lá da ria Com que a gente vai 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 No barulho, só o barulho Pra não porcarem as camessas E as muralhas nem o fogo Esse verão se faz presente Bebe no meio dos crentes É o mesmo que não mudou A mulher, a mulher Clica na sua mulher A mulher, a mulher É o cinema do meu pão É o cinema do meu pão A mulher, a mulher A mãe vai querer morrer do rei É glória que sobe e glória que desce É glória sobe e glória desce Amigas A mulher, a mulher A mulher A mulher O sangue e a morte se roubou A mulher Você chorou, você pediu A mulher A mulher O sangue E o piso é certo, não vai nação da noite, que você não pega e eu vim, mas não acabou, para Deus não tem gosto final do irmão, aí Jesus queimou na história, e eu tô aqui dentro nesta congregação, aqui enchei de cober e o santo é, vai recebendo, 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 vai recebendo. A alegria de Deus está curando, Deus está curando, Deus está espurrando, Deus está empregando, vitória nas mãos, chave de vitória, a am localizar. Deus está mudando a força minha, a tua história pode nascer A oração do crente espremece e volte E quando ele chora o Senhor é em ti E quando ele chora o Senhor é em ti Ele foi contra o Miel E quando ele chora o Senhor é em ti Ele está aqui para ser a vitória Aleluia Aleluia, aleluia, Deus está mudando a sua vida nesta noite Até aqui você teve uma vida de fracasso, de derrota Foi difícil para você chegar aqui nesta noite Aí Jesus te toma o pé, a tua mão te diz Meu filho, não te carime, não para Eu te escolhi, eu tenho um grande projeto na tua vida Eu mudo a sua história hoje Eu mudo a sua história hoje Eu somente reto na minha presença, aleluia Aleluia, Deus está mudando a minha presença, aleluia Sabe porquê? Porque o grande valorará que o crente O crente quando chora, o Senhor responde Aleluia! Aleluia!